Valeu, rapaziada que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra. No final dos tempos, deixa comigo. Com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Masturbação ajuda, é comprovado. Sim, ajuda você a ser um fracassado. Salve pro cortesia, cara de pneu. Você mexe o pau sem piscar o cu? É meio impossível, né, irmão? Porque quando Xandão mexe o gigante guerreiro, o cuzinho da sua mãe já tá assim, ó. Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco de assaltar o Super Xandão? Dando cinco socos por segundo. Xandão, você já ficou flimstones? Que isso? Porque você fala de você mesmo em terceira pessoa? Porque aqui é Xandão. Quanto de braço, mano? Muito. Um salve pro Ael, punhos divinos. Aí sim, irmão, brabo demais, exalando energia, tamo junto. Aquela chuva de prazeres que faz com que pouco a pouco a pessoa sucumba. Quando você olha pra um Draven que dá um dano desse, a primeira coisa que você tem que se perguntar, esse moleque se masturba? É impossível. É impossível esse cara se masturbar. Olha a energia fluindo desse Draven. Não tem como um cara desse ficar batendo punhetinha. Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer. Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão. Se capotar, só segura no braço do Xandão que ninguém morre. Minha namorada me deixou. O que eu faço? Agradeça. E agora saí pra correr até o cemitério. Tá ligado? Uma corrida insana. Subindo o morro até chegar no cemitério, passava as véias de carro e elas falavam. Uhul, Xandão, meu herói. Falei, aqui é nóis. Toma. Campeões usam flash só pra frente, nunca pra trás. Agora eu usei pra trás. Xandão, você é frio e calculista? Não, irmão. Xandão é impulsivo, intenso e irradiante, tá ligado? Tem esses negócios. Ah, aí eu vou... Pera aí. Ah, vamos fazer tal coisa? Não, não. Pera aí. Deixa eu calcular. Que calcular o caramba? Eu já achei que pula de ponta, tá ligado? Silo Super Xandão. Xandão, eu entrei na academia mês passado. Me inspirou em você. É tapa na bunda da mulherada. Tamo junto, meu amigo. Alô? Marombeiro? Super Xandão? O fracassado já foi dormir? Vem aqui pra casa e a gente vai fazer amor de verdade agora. Mano, um salve pro comando vermelho. Um salve pro comando vermelho. Pergunta... Ah, e um me suporte, velho. Reportada por sabotagem. Mas esse negócio de tapa na bunda da mulherada aí também é desrespeito, né? Mas tamo junto, irmão. Eu entendi sua empolgação. E toma esse double biceps aqui, ó.